Senhoras e senhores, senhoras e senhores, está começante aqui agora, é a estreia, a inauguração do Brasil na Nations Cup, a Copa do Mundo do Age of Empires de jogo de time de 4x4. Inauguração do Brasil aqui então, é Brasil contra a Áustria, no time brasileiro nós temos Miguel Dogão, Fire e Goku, 4 lendas do Age of Empires brasileiro contra o time austríaco. Tem um jogador ausente, é a Áustria A, tem um jogador ausente, é só um dos melhores jogadores do mundo, o Leary teve um percalço, estava jogando um showmatch evento aí do clã dele, houve um grande atraso ali, não pôde comparecer, desfalcou o time austríaco. Então nós temos Teutonic Tanks, LB10, Freaking Andy e Chris, o mapa é o Golden Lakes, é um 4 lagos misturado com buraco de ouro, como vocês podem ver aqui agora. Mapa bem dinâmico, no time brasileiro que está aqui na parte inferior do mapa, como a gente pode ver, essas cores de baixo aqui, como demonstra no minimapa, você pode ver aqui agora, nós temos nessa ponta, Dogão, está jogando de sarracenos, civilização de arqueiros, arqueiros tem mais dano contra a construção, inclusive isso é bônus de equipe. Os mercados dos sarracenos são mais baratos e também vender e comprar recurso para eles é mais favorável. No pocket, dando suporte para o Dogão, nós temos aqui o Miguel, duas lendas, dois dos melhores jogadores do Brasil, talvez os melhores da atualidade. Miguel está jogando de Quimers, civil de cavalaria, os aldeões não precisam entregar a comida das fazendas, eles conseguem ser guarnecidos dentro das casas, é uma baita civilização, a economia é muito, muito potente, a economia realmente muito potente, a cavalaria vem brutalmente, não precisa fazer os prédios de uma era para passar para a próxima, consegue passar mais rápido para feudal, para castelo, para imperial, para era que seja, porque tem uma economia muito boa e tem alguns bônus muito relevantes, aí a cavalaria vem a rodo com os Quimers. Aqui agora no outro suporte nós temos o Goku, claro, sempre precisa de uma civil de camelo, Goku que é considerado um dos melhores jogadores de time, aqui talvez o melhor jogador de time do Brasil e um dos melhores do mundo, pelo menos era, ele teve um hiato na sua carreira, e agora nós estamos jogando de Industanes, que é uma civil de camelos, os camelos eles atacam mais rápido, eles têm, os camelos também têm mais dano contra a construção, assim como a cavalaria leve, em adição a isso, os aldeões dos Industanes são mais baratos, começa 5% mais barato, vai ganhando mais desconto conforme vai passando de era. Aqui no lado esquerdo a gente já tem uma briga, a gente já tem aqui o Freaking Land, que põe uma doca no lado aqui do Lago Brasileiro, precisa muito importante dominar essas docas, por último que agora o Fire está jogando de bengales, civilização de padres e é uma civil naval, para quem não lembra, os barcos dos bengales recuperam sua vida, assim como o aldeão polonês, em adição a isso, o padre deles também tem mais armadura, é uma baita civil, toda vez que passa de era, ganha dois aldeões, a gente já tem uma briga inicial aqui agora com os scouts, o time austríaco, então é composto de japoneses, uma civilização cuja infantaria bate mais rápido, os prédios econômicos custam menos madeira, é uma civil também que joga muito de arqueiros, uma baita civil para mapa híbrido, os barcos de pesca têm mais armadura e pescam mais rápido também, ele que veio super agressivo, já colocou uma doca aqui agora no Lago Brasileiro, está rolando uma trechinha aqui agora entre os scouts, atrás dele dando suporte, nós temos o Chris, freaking Chris, está jogando de UNOS, não precisa construir casa, a Cavaleiro Arqueiro é mais barato, todos os estábulos dos UNOS e da equipe que tem UNOS trabalham 20% mais rápido, civilização muito potente, uma clássica civilização, Mediofempares 2, aqui a gente também tem altercação entre os scouts, aqui o Dogão encontrou com o scout do LB, mas cada um já foi para o seu caminho, a gente tem aqui desse lado, então falando nele, o LB está jogando de Dravidianos, uma civil que ganha 200 de madeira talvez se passa de era, é uma civil naval, os barcos de pesca e o Aldeão pescam mais rápido, além disso, todos os upgrades das barracas do quartel, eles são mais baratos, são 50% mais baratos, e por último, não menos importante, lá atrás, cumprindo a briga aqui agora entre os scouts, mas aqui na cor amarela, nós temos o Teutone que tem, que está jogando de Magiares, uma das minhas civil favoritas, diga-se de passagem, civil de Cavalaria, Cavalaria Leve, a Cavalaria Leve, ela custa 68 de comida, ao invés de 80, é mais barata, ganha dano gratuitamente conforme passa de era, é uma baita civilização, é uma civil super agressiva, tem que dar dano rápido para funcionar, entendeu? É uma civil que, no longo prazo, acaba deixando a desejar, mas por ganhar esse dano bônus, esse upgrade do dano, na verdade, gratuitamente, já fica super forte, a gente está vendo a briga desenrolar aqui agora do lado esquerdo, aqui no Lago Brasileiro, o Andy já está fazendo a sua segunda doca aqui, para o perigo dos brasileiros, tudo bem que tem três docas brasileiras aqui agora, o Austreco vem tentando subir ao mesmo tempo que tenta guarnecer, e tenta proteger a sua aldeiazinha aqui, parece que vai conseguir subir tranquilamente, precisa reparar a paliçada, precisa reparar a paliçada, o time brasileiro, o Fire, com o auxílio aqui do Scout do Goku, esse Scout do Goku que tem mais dano quanto a construção, inclusive, isso é bônus de equipe, quase derrubou ali agora, mas chega na Idade Feudal, já está puxando aqui agora dois galés de fogo, vem para cima dos brasileiros, chegou antes, inclusive, chega agora o Fire, finalmente, também chega aqui atrás o Goku, na Idade Feudal, também já vão puxar os seus galés de fogo, está brigando aqui agora, conseguiu eliminar o Scoutzinho do Goku, vai continuar brigando aqui, o Scout do Freaking Chris, desculpa, eu vou chamar só de Chris e de Andy, senão eu vou confundir, ambos tem essa alcunha antes, tem esse prefixo, Freaking no começo, daí complica, conseguiu sniper já um aldeão ali do Fire, e agora vem o Scout também do Andy, tenta bater na aldeazinha, tem que fechar ela aqui, tem que tomar cuidado, pois bem, aqui me parece que está tranquilo, vem o Scout descendo aqui agora também, vamos voltar para lá, os galés de fogo começam a brigar, já começam a trocar ali farpas, me parece que o Goku não está puxando nada, não está puxando nada na água, ele vai puxar a cavalaria direto, já está com o estábulo, já está puxando os seus primeiros Scouts, vai tentar ruxar direto o Andy, está tentando se fechar, está se fechando inclusive, não está tentando, está fechando, e aqui olha só o mapa do nosso amigo Austríaco, isso aqui é muito raro de se ver, ganhou uma muralha gratuita ali praticamente, a gente tem aqui agora uma briga de Scouts, no lado direito, o Teotonic Tanks já está juntando alguns Scouts aqui, agora vão conseguir eliminar já o primeiro Scout do Miguel, não consegue, tira o Miguel aqui agora, vai tirar o Scout com 3 de vida, está tranquilo aqui, retornando o Scout para sua base, até desistiu da perseguição, deixa só um para vir atrás, o Miguel já traz reforço, perde o seu Scout, e vai ir atrás agora, perseguir o Scout do Teotonic Tanks, lembrando que esse Scout Maguiar já ganha dano bônus, ganha o upgrade do dano, está fazendo aqui agora, balsa de demolição, o Fire, ele precisa do controle aqui desse mar, são 3 docas já do End, está perigoso ali agora, o time Austríaco vem fechando em time, aqui desse lado o Dogão também vem brigando no mar, ele passou sorrateiramente ali duas docas, lembrando que o Galé, lembrando que o Galé do Sarracenos atira, ele ataca 20% mais rápido, também está brigando aqui agora, tentando incomodar o time Austríaco, mas me parece que está difícil, olha só essa relíquia aqui, aqui é sacanagem né, mas tudo bem, a briga me parece que vem se intensificando, nos dois lados do mar, aqui tem muito navio, onde está a balsa de demolição, Fire, traz ela para cima, vem para cima com ela, precisa colocar ela em jogo, se eu conseguir acertar um tiro bom ali, agora vem balsa de demolição também para o Austríaco, acerta no meio dos barcos de fogo brasileiro, aí vem a balsa de demolição do Fire, Direto perto do Aldeão, está brigando aqui agora, vai puxar a briga, vem mais a balsa de demolição, nesse momento, mais uma vindo lá de trás, vai tentar acertar aqueles dois barcos que estão ali, para reparo, consegue eliminar os dois, boa Fire, já começa bem aqui agora, mas também perdeu muito o navio, meio que fica empatado a situação aqui nesse lago, lá dentro a gente tem, o Goku indo direto no coração dos Austríacos, passa, rasga o mapa, você pode ver a exploração de mapa que agora é dele, ele rasgou o mapa, foi direto, tinha endereço, esses scouts, está com cinco scouts, tentando incomodar o time Austríaco, aqui ele vai direto, em direção às docas, para para eliminar ali um pequeno scoutzinho, enquanto isso, a briga também se resume aqui no lado direito, é muito, são muitos frontes, para acompanhar, eu já peço perdão de antemão, se a gente não conseguir acompanhar todos os frontes dessa batalha épica, aqui nessa estreia do Brasil na Nations Cup, é difícil, 4x4 é complicado meus amigos, mas tem muito scout aqui agora, o Teotônico Tanks vai puxar a briga com o Miguel, acaba perdendo um scout, são nove scouts contra oito, só umzinho de diferença, só umzinho de diferença, está sem bloodlines o Miguel, está fazendo bloodlines agora, a tecnologia que dá mais 20 pontos de vida para a cavalaria, também está fazendo upgrade do dano, ele não tem armadura, está melhor aqui agora o Teotonic Tanks, ele está melhor, ele já está com armadura, ele já está com dano, os scouts dele são muito melhores que o Miguel, não pode puxar essa briga, entra bloodlines agora, vai puxar a briga 10 segundos agora, para entrar o upgrade do dano, é uma briga boa, mas olha só como dá dano aqui agora, os scouts do Teotonic Tanks, nem reforço chegando, mas vai perder muita vida, aqui, aquele 20 pontinhos de vida para a cavalaria, do Miguel compensou, conseguiu trocar quase igual, e agora também entrou upgrade do dano, são 6 contra 7, vamos dar o desengage aqui agora, acaba sendo um pequeno empate, ambos vão lamber suas feridas, acaba tendo aqui uma, cada um vai para o seu lado, vai juntar mais cavalaria, são 8 aqui agora para o Miguel, contra 9 do Teotonic, ele está sem bloodlines, ele não tem o upgrade da vida, ele só tem armadura, onde está sua armadura Miguel? É armadura contra a vida, vai puxar a briga agora de volta, está confiante, vem para cima o Teotonic Tanks, ele está trazendo reforço, vem reforço também do Miguel, são 7 contra 6, me parece que o brasileiro está levando a melhor, está com muito mais vida, os scouts do Miguel estão com mais vida, não, chega o reforço aqui agora, chega mais um, vai ter que recuar, não consegue levar aqui, está puxando muita cavalaria, o Teotonic Tanks tem levado a melhor em cima do Miguel, lá do outro lado direito, do lado esquerdo na verdade, a gente tem o Fire, puxou aqui alguns arqueiros, está tentando brigar, mas parece que está encurralado, está em uma situação, meio calamitosa aqui agora, com o Goku, estão tentando quebrar uma casa, conseguiram eliminar dois arqueirinhos ali, conseguiram eliminar dois arqueirinhos ali, mas me parece, que eles vão dar a volta, não dá para pressionar ali, estavam presos, e o Fire sim, perdeu o mar, pero no múltiplo, ele está com algumas balsas de demolição, os primeiros jogadores começam a chegar, na idade dos castelos, a gente já tem o LB10, que é o primeiro jogador, a chegar na idade dos castelos, é o jogador vermelho, está jogando de dravidianos ali, agora a gente acabou de vê-lo, estava brigando mais no mar, brigou com o doagão, conseguiu pegar o mar aqui, e agora vai aparecer na partida, tem muito scout, forçou muita coisa, são 15 scouts, aqui agora por parte do Teutonic, é muita coisa, ele ainda não clicou, ele ainda não clicou, fica complicado, clicar numa situação dessa, está gastando muita comida, apesar de ser magiares, o scout é mais barato, mas ainda é muito scout, 15 aqui agora, ele já tinha perdido pelo menos uns 5, 6 antes, é muita coisa, o Miguel vai tentar agora vir, rechaçar esse ataque, ele está tentando entrar na base, do doagão nesse momento, o doagão já mobiliza os seus arqueiros, é arqueiro de um lado do muro, é cavalaria do outro, é a briga melhor para os brasileiros, corre aqui, agora já vê o perigo vindo, o Teutonic vai embora, está esperando o suporte do seu amigo, vem aqui com alguns arqueiros, são poucos arqueiros ainda, apenas 6, mas são arqueiros mais upados, o doagão chega agora, na ideia dos castelos, vai puxar a briga, é crossbow, tem que fazer dano a esses crossbows, é a maior pontuação do time austríaco, o LB, o Teutonic tem que ser também, segundo a maior pontuação do time austríaco, mas o Miguel tem 2.700 pontos, é a maior pontuação da partida, diga-se de passagem, está com muita cavalaria, está entrando agora o upgrade da cavalaria leve, em 20 segundos, vai entrar esse upgrade, também tem a segunda upgrade da armadura, entrando já imediatamente, enquanto isso, o Teutonic, o amarelo, ainda não chegou na idade dos castelos, falta um minuto, essa briga aqui é boa para o Brasil, tem que puxar agora, faz o upgrade da cavalaria leve, é muita cavalaria leve, está com 21 cavalos, aqui agora ele vem direto para cima dos arqueiros, deixou os arqueiros sozinhos ali, que desastre, agora o brasileiro também, o Dogão, vem atrás, vai puxar a briga, já deleta um pedaço do muro, da paliçada aqui agora, e vai recuar para dentro da sua base, tem que tentar afunilar, fazer o time brasileiro ficar afunilado aqui, para tentar encaixar dano com a cavalaria, não pode deixar o Miguel brigar em um campo aberto, porque ele tem muita cavalaria aqui, chegando na idade dos castelos, finalmente o Teotonic Tanks já toma a primeira pontuação, inclusive no time austríaco, está com 18 scouts, está fazendo upgrade da cavalaria leve, o time brasileiro vai forçar, quer brigar contra a cavalaria leve, sabe que vai upar muita coisa, eles vêm para cima, o Dogão vem entrando agora, vai puxar a briga contra o scout, pode ser um desastre para o time austríaco, leva a melhora aqui agora o Miguel, e que jogada dos brasileiros, conseguiu impedir, brigou antes, impediu não, brigou antes de vir o upgrade, eles sabiam, eles sabiam, quando o amarelo chegou na idade dos castelos, eles sabiam, olha só, esse cara acabou de chegar, daqui 30 segundos, vai fazer o upgrade da cavalaria leve, temos que forçar agora, e eles foram para cima, pegaram ali, os austríacos de jeito, estavam encurralados, elimina todos os arqueiros, aqui também do LB, e todos os scouts do Teotonic, que ainda sobraram 9, para vir casal estrago, está tentando subir um town center, aqui no desespero, 85%, 90, mas vai cair pelo menos 1 ou 2 aldeões, quase para com 99, esse TC, e morreram 3 aldeões nesse processo, tem um grupo grande, de arqueiros aqui agora, começa a entrar a cavalaria pesada, dos magiares, o Dogão tem que tomar cuidado, precisa trazer aqui o exército do Miguel, logo mais ele precisa chegar, com a sua cavalaria pesada também, está entrando aqui agora, já tem 8 quinas, tentando quebrar aqui agora o mercado, enquanto isso, tomam uma posição lá atrás, da base dos austríacos, os arqueiros estão fazendo a festa, os arqueiros estão fazendo a festa, os arqueiros do Dogão são traiçoeiros, conseguiram causar bastante dano, nessa cavalaria pesada, pelo menos 2 quinas foram eliminados, enquanto isso, mais 3 seguem machucados aqui, enquanto isso, na frente, aproveitando, e tentando ampliar a vantagem, o Miguel já vem com a sua cavalaria, vai quebrar aqui agora, essa paliçada, talvez tente entrar, mais para frente, ou pelo menos, estava tentando fazer uma rota de fuga, mas os austríacos, imprudentemente, esqueceram, esqueceram, de fechar a base, estava com um monte de aldeão aqui, não fechou, vai perder pelo menos, 10, 10, aldeões, agora, o LB10, que vai, lá para o fundo do poço, da pontuação, lá para o fundo do poço, da pontuação do jogo, ele está com, exatamente, 55 aldeões, aqui agora, 55 não, desculpa, está com 35, perdão, vi errado, a título de comparação, o Fire, que é a menor pontuação brasileira, está com, 56 aldeões, enquanto o LB, o austríaco, está com 37, agora, eu acho, que está rolando, uma vantagem brasileira, não sei vocês, aqui no lado esquerdo, que a gente não acompanhou muito, me parece, que o Brasil, está pressionando um pouco, é muito camelo, não vamos esquecer, que esses cameleiros, aqui dos industrâneos, tem mais dano, contra a construção, tem muito arqueiro, também do Miguel, conseguem quebrar, já aqui, um campo de arqueiros, está dando flechada, contra o TC, não se esqueça, aqui, por ter Sarracenos, que é um bônus de equipe, o arqueiro, também tem mais dano, contra a construção, vai puxar a briga, aqui agora, não pode brigar, contra camelo, com esses quinas, mas ele vem, mesmo assim, ele não quer nem saber, é só o roxo, contra os dois brasileiros, não me parece, uma boa briga, os arqueiros, também estão se, refestelando, aqui agora, e os camelos, estão muito felizes, cai toda a cavalaria, do lado esquerdo, aqui agora, do Chris, vai perder, toda a sua cavalaria, aqui agora, o time austríaco, no lado direito, aqui, o Brasil, continua pressionando, continua pressionando, aqui agora, nesse momento, a gente vê, bastante cavalaria, e o dito de de vem, perde nos dois frontes, o time austríaco, é 1x0 para o Brasil, nessa série de três, contra a Áustria, inaugurando com o pé direito, então, aqui, a Nations Cup, que partida, meus amigos, que partida, meus amigos, digna de uma Copa do Mundo, é disso que a gente gosta, e que amasso, para o time brasileiro, que amasso, para o time brasileiro, não deu para os austríacos, vou colocar o chat, desse lado aqui, vou colocar o chat, desse lado aqui, que está, é grande, não deu, não deu, para os austríacos, simplesmente, estava muito show, estava show total, inauguração, olha, digite no chat, o Brasil começa assim, a nossa Nations Cup, show total, digite no chat agora, show total, é assim, que o Brasil começa, na Nations Cup, Abre, ae, que o Brasil,